Oi, galerinha! Agir atacando novamente com o pé antecipado, hein? Então, gente, vou mostrar esse pé antecipado maravilhoso pra vocês. Ele vai vir lá na vitrine 4, então eu tenho esse kit aqui disponível, eu tenho mais um kit. Na verdade, esses dois kits praticamente estão vendidos, mas a gente descola mais alguns, tá? Então, assim, vou mostrar pra vocês o nível a nível pra quem é consultora e pra quem é cliente que gosta, né? Só entrar em contato que a gente consegue eles pra venda. Então, vamos lá, ó. O primeiro nível, a gente vai ganhar o de sal, não vai ganhar nada, a gente vai adquirir. O amido de milho, o açúcar e o café. Então, gente, esse aqui é o primeiro nível, ó. Primeiro nível do nosso pé, nosso pé nível da vitrine 4. Então, vem essas peças aqui. Já pra quem pega o nível 2, vai vir a mais a de arroz. Então, quem pega nível 2 vem arroz, vem o sal, o amido de milho, vem o açúcar e vem o café, tá? Quem pega todo o pé, ou seja, quem faz um pedido de 1.060, vai pegar também, se quiser, né, feijão e farinha, tá bom? Então, esses são os níveis do pé. E agora, eu vou mostrar pra vocês bonitinho as peças, bem devagarzinho. Então, ó, essa aqui é a de açúcar. A açúcar, ela tem tipo uns poá em volta, olha que gracinha. E tem os bichinhos, os docinhos aqui na frente. Todas são instantâneas. Então, ele facilita o fechamento, ó. Você só vai fechar aqui no meio, onde tem as setinhas. Então, essa aqui é a de açúcar. A de café, eu achei ela uma graça, porque ela não é opaca. As outras, elas não têm tanto brilho. Agora, já a de café, ela é bem brilhante. Não sei se vocês conseguem ver certinho no vídeo, só que ela é brilhante, tem os poazinhos, rosinha, bem basiquinho, né, e é escrito café. Todos são de fechar no meio. Ela tem 1,75 litros, tá? Olha o tamanho aqui, ó. Ela pega uma palma de mão, pra vocês terem mais ou menos noção. Tem a de açúcar, que é a de poazinho, olha que linda. Ela tem, não tem aqui pra lá, amido, açúcar. 1,8 quilos, ela cabe. Eles fazem umas marcações, assim, meio estranhas. É 1,8 quilos de açúcar, porque ela cabe. Vou deixar bonitinha pra vocês ir vendo. Tem também a de sal. A de sal, ela é menorzinha. Por que será, né? A de sal, ela tem 1,5... Ela cabe 1,5 quilos de sal, então cabe um pacotinho certinho aqui, ainda sobra. Amido. Amido de milho... Ah, já tem marcado, ó. 1,5 litros, tá? O amido de milho. Tem também o arroz. O arroz, ele não tem marcado aqui, pega lá... É aqui. 3,5 quilos de arroz. Então, não cabe o pacotão de 5 quilos, tá? 3,5 quilos de arroz. Então, você compra 3 pacotinhos de 1 quilo, cabe tranquilamente, tá? Nesse de arroz. Farinha. Deixa eu ver embaixo, o que você tem marcado. Ó, farinha não tem marcado, vai estar aqui embaixo. Farinha cabe 2,5 quilos. Então, dá pra pôr 2 pacotinhos de farinha. Nhanhá, pra vocês se divertirem e fazerem muita coisa gostosa na cozinha. Feijão. Feijão, ele cabe 2,6, ou seja, cabe 2 pacotes e meio. Eu achei o tamanho do feijão um pouquinho exagerado, né? Mas, acho que o feijão tinha que ser esse de açúcar e o de açúcar tinha que ser o de feijão. Assim, pro nosso dia a dia, né? A gente usa mais açúcar do que feijão. Mas, enfim, é lindo do mesmo jeito, indiferente do tamanho. Então, gente, esse foi o Bé, esse aqui foram os tamanhos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado desse Bé. Então, curta, compartilhe, clica no tal do sininho, indica o nosso canal pros amigos, tá bom? Tô muito contente por estar gravando esses vídeos e se você quer ser um consultor, fale com a Gi. Eu vou te indicar o caminho das... não é o caminho das pedras, é o caminho do... como fala? Sucesso. Caminho do sucesso, ó. Colinha do marido. Beijos, beijos, tchau, tchau pra vocês, até um próximo vídeo. Fui!